Bem, ontem nós falamos aqui sobre o início de operações em todo o país para o combate ao tráfico de drogas. Forças policiais estão trabalhando de forma integrada na repressão a este crime. As apreensões já começaram, veja só. Com um reforço especial, policiais encontraram malas recheadas de drogas em barreiras na Bahia. Durante toda a semana, cães farejadores vão auxiliar no combate ao tráfico de drogas em pontos estratégicos do país. A ação faz parte da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que começou nesta segunda e vai até sábado, dia 26. Policiais municipais, estaduais e federais, além da Receita Federal, atuam em cinco estados. Acre, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Paraná e no Distrito Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública estará dando ênfase a diversas operações de integração das forças no combate ao tráfico de drogas. Nossa coordenação estará mobilizando diversos operadores com cães, com bloqueios em diversas rodovias do Brasil, para esse enfrentamento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública estará dando ênfase a diversas operações das forças no combate ao tráfico de drogas.